Valeu, obrigado. Nossa, não deixa aí, tá bom, luxo, luxo. Filhinhos, olha só, Target Race, estamos aqui novamente com o padre Steven Seagull, o que você quiser achar aí. E hoje é o Tira Dúvidas, né? Aquele que você mandou as perguntas, o padre responde. E aí agora você mande as dúvidas aqui embaixo desse vídeo, que o próximo vídeo pode ser a sua dúvida, entendeu? E se você gostou da dúvida de algum cara que colocou aqui, dá um like no comentário dele, porque daí vai aparecer mais e eu já seleciono na hora, entendeu? Porque às vezes eu tenho que ficar dando aquela caçada e tal. Contado da Target está aqui embaixo, Instagram, traz sua moto. Maravilha, tem dúvida, liga para o padre, você que está em outro continente. Nós entraram do Japão. Então, e aí assim vai. Padre, eu vou começar. Eu acho que não sei se eu quero te apresentar de novo. Não, não, está bom já, né? Já está bom, tá. É o seguinte, eu vou começar do vídeo último, que a gente montou o Power Cup na Elvira. E aí a galera ficou com aquela dúvida na questão do balanceamento e tal, que aí teve até um filho que eu mostrei no comentário para você, que ele falou, pô, será que se tivesse girado o pé e não, não tinha usado menos... Peso. Peso. Ajuda, ajuda. Você acha que tinha ajudado, Padre? É assim, o peso limite, tem montadora que coloca até mais. Essa semana eu peguei uma moto, estava com 120 gramas. Meu Deus. A gente usa no máximo 60. Quando passa de 60, a gente desconfia de alguma coisa. Então, na sua moto aquele dia deu 50 gramas. Se a gente falar assim, ah, eu quero ver se eu consigo um pouco menos de peso de balanceamento. A gente faz um X na roda, né? Marca onde está o bico, né? E faz o X. E aí a gente, naqueles quatro pontos marcados, a gente gira o pneu na roda e tenta achar o ponto que dá menos peso de balanceamento. Então, isso realmente existe, é usado, mas como deu 50 gramas, você já até foi para a pista, né? Não, para a pista não, fiz lá, não senti, meu, nada. É, fica quietinho, não passou de 60, fica quietinho. Não estraga o rolamento, não dá nada. Não, 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 porque está balanceado. Tá. Então, até 60 de boa. Até 60 tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se a gente fosse falar uma coisa de pista, era interessante. Mas o que que isso influiu? Também não passando de 50 gramas, não dá problema nenhum. Você acha que na pista, numa pegada, a Grécia vai sentir alguma coisa? Também não. Não, né? Também não. Tá. Então, perfeito. Então, tirou a dúvida aí. Eu quis trazer, porque como foi um comentário que teve bastante... Mas dá para buscar um lugar que precise de menos peso. Maravilha. Então, eu já até deixei uma outra separada aqui. E, falando nisso, vale a pena esse exemplo aqui, ó. O Eric Ibermon mandou o seguinte. Ele mandou duas perguntas no comentário. Rolamentos das rodas. Ou, sei lá, geral, mas é da roda aqui. Precisa de lubrificação, como o das rodas, por exemplo? Vejo muita gente na dúvida sobre. Então, ó. Existe rolamento com blindagem de borracha. Que tem aquela capinha, né? Uma capinha de borracha de ambos os lados. Estou ligado. Quando essa blindagem é de borracha de ambos os lados, ele já tem lubrificação de fábrica. Ele vem pronto, ele vem lubrificado. E você não precisa se preocupar com isso. Quando o rolamento criar folga, joga fora e coloca um novo. Mas você não acha que a terra de capoava não infiltra nele? Porque a terra de capoava não infiltrou. Ó, sabe o painel da Saveiro? Não tem os pontinhos de mudar? Foi lá dentro. Entrou por dentro. Entrou por dentro, padre. Tem uma clínica no painel, tá por dentro. Não dá pra limpar. Mas o retentor do rolamento é muito eficiente, é muito bom. Eu não sei o que acontece com a área de capoava. E não vai entrar. Não vai. Agora, tem motos, as de menor cilindrada principalmente, elas têm blindagem só do lado externo do rolamento. O lado que vai ficar aqui pra fora da moto. O lado que fica pra dentro do cubo da roda, eles deixam sem. Esse caso necessita de lubrificação. Então você pode tirar o rolamento, tá? Lavar e depois colocar uma graxa nova. Se ele não tiver folga, se ele tiver bom. Quando você passa a graxa no eixo lá, principalmente aquela graxa azul quando troca a roda, por um acaso, ele consegue já dar uma... Não é pro rolamento. Aquilo é só pra não criar zinabre no eixo, tá? Todo mundo acha. Passei graxa no eixo... Agora pode pôr que tá tudo protegido. Não, você só protegeu o eixo contra zinabre. Pra quê? Né? Colocar essa graxa lá. Não sei se você já viu, tem eixo que a gente tem que tirar na marretada. Tá ligado. Então, cria tanto zinabre que cola o eixo no rolamento. Isso é, isso é. E aí tem que sair na marreta. Também. Não tem uma opção de quatro, cara, aqui pra tirar o... É. Um tronco de árvore. Entendi. Então é só pra proteger o eixo contra zinabre, pra ele não grudar no rolamento e a gente conseguir tirar com facilidade quando precisar. Só isso. Tá. O cuidado com o rolamento é outra coisa. É pegar o rolamento na mão, tá? Aquela girada vai ser muito... Por graxa. Ter certeza que ela infiltrou, que ela foi lá pra dentro das esferas. Tá? E até, desculpa te fazer um corte. Vê o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, da moto da Ju que a gente trocou, o rolamento, que o filhinho tá ali passando graxa, enquanto eu tô zoando ele que a câmera tá desligada. E ele tá pressionando na palma da mão, pra graxa entrar na esfera. É, dá pra ver certinho o que ele tá falando aqui, a observação. Você acha que o vídeo é uma mera... Só pra você assistir? Não, por... Isso, isso que atrapalha. Você percebe? Você percebe? Mas são os parceiros que estão aí assistindo também. Exato. Mas, ô filho, já que você tá assistindo, então desliga só a bike aí, viu? Pra ajudar a gente aqui. Mas, então, Padre Helio, aí, então, você assiste esse vídeo. Bom, então, é importante lubrificar o que tem a esfera aparente. Você precisa. Os que tem a esferinha aparente precisa de lubrificação. E os que são blindados. E os que são blindados de ambos os lados, esquece, criou folga, troca. Tá, beleza, maravilha. E aí, na segunda pergunta dele. Na troca da embreagem, é necessário deixar os discos de molho antes de instalar? Por que isso? Quais os problemas que podem ocorrer se instalá-los secos? Agora, é essa não. Olha aí, olha aí, ó. Olha lá. Olha aí, olha aí, ó. Para de buzinar quando a gente estiver gravando aqui. Nossa, ele tá brincando com o motoco ainda, olha lá. Olha lá. Eles vão competir, quem buzina mais. Não, mas tá bom. E aí? Vamos lá, ó. Só, se sua moto for uma Ducati com embreagem a seco, não vai banhar o disco. Nem joga a Militec aí, né? Deixa sequinho. É. Tá? Mas a maior parte das motos, até as Ducati mais novas, tá? Elas já tem embreagem banhada a óleo. Então, o porquê é importante, tá? A gente lubrificar o disco antes de montar. O pessoal fala deixar de molho porque geralmente se pega uma bandeja, joga os discos dentro dessa bandeja e joga um litro de óleo lá e acabou. Mas se você também pegar com o dedo e ficar passando, é pra gente não ter trabalho, você mergulha eles lá e... Deixa marinando. E fica um luxo. É. Por quê? O disco banhado a óleo, né? O próprio nome diz, ele trabalha mergulhado no óleo ou lubrificado pelo óleo do motor. A bomba, né? Gera pressão, joga óleo por dentro do eixo de câmbio e sai nos discos de embreagem pra lubrificar. Se você monta a seco até que esse óleo chegue na embreagem, ela tá trabalhando a seco. Putz, aí tá... Tá, e pode gerar um aquecimento indesejado ou até arrancar uma lasquinha do disco de fibra naquele primeiro momento que engatou a marcha e ele ainda tava seco. Então pra evitar que isso aconteça, você já mergulha todos os discos de fibra no óleo e monta eles já todos meladinhos. O espaçador não. O de aço? É, tem o de fibra e tem o de aço. Pode, mas como você vai fazer a sequência fibra, aço, fibra, aço? Já vai pegar. Os de fibra vão transferir o óleo pro de aço. Mas se quiser jogar o de aço também no óleo, pode pôr que é o óleo do motor. Então, já era, né? Mas o óleo novo, né? É, não vai colocar óleo queimado no disco novo. É, não, porque tem os caras que conseguem. Pega uma bandejinha limpa, coloca os discos em breve. Você gosta, né? E joga no óleo, joga no óleo novo. Tem, tem, tem. Tem, mas tem. Você acha? Opa, esse óleo aqui, ó. Não, não. Entendeu? Ou então monta seco e já faz um treino de largada. É. Que daí... Já arranca pedaço dos discos e acabou por ali mesmo. Não, então, tirando a dúvida aqui do filhinho, do Eric, molha no óleo zero. É, se a moto é embreagem a óleo, né? Sim. Se for embreagem a seco... Não molha nada e vai. Até lava muito bem as mãos, que se você tiver com a mão suja de óleo e pega num disco de Ducati que a embreagem é a seco, acabou, né? Ela foi preparada pra trabalhar seco. Caralho. Entra o óleo, tira o atrito. Acabou. Acabou a embreagem. Então aí a luva... Luva nova, cirúrgica. Limpa. Vai bem. Tá. Beleza. Matheus Miyashiro fala sobre a carbonização no motor 4 tempos de mil cilindradas. Se há algum aditivo ajuda na limpeza do corpo de injeção. Aí mil, acho que 600, tanto faz, né? Sim, a cilindrada tanto faz. O que importa o motor ser 4 tempos, tá? Então, assim, existe a carbonização. Injeção no motor 4 tempos. A gasolina gera fuligem. O óleo do motor, né? Nós temos um respiro no motor e esse respiro vai pra dentro da caixa de ar. Então, todo vapor de óleo que vem pelo respiro vai pra dentro do motor através do corpo de injeção. Perfeito. E isso ajuda a carbonizar o corpo de borboletas e o próprio motor. Então, o aditivo que você coloca no tanque de combustível, ele, né? Já tá falando, ele está no combustível. Certo. Você não coloca ele na caixa de ar. Não. Então, você colocou no combustível, ele vai sair por onde? Pelo bico injetor. Certo. Então, o aditivo vai ajudar a limpar a bomba de combustível, o bico injetor, o corpo de borboletas, só um pequeno pedaço. Do bico pra frente, do bico pro motor. Porque do bico pra trás... Não tem acesso. O combustível não passa por ali, é só o ar que passa por ali. Sim. Então, não vai limpar. Agora, o motor... Aí, desculpa a pergunta, Padre. Por isso que é naquela maquininha, daí você faz a limpeza, tal, não sei o quê? Ou não tem nada a ver? É, aquela maquininha é pra limpar bico, é uma cuba de ultrassom pra tirar cristais de dentro do bico, tirar sujeiras mais sólidas. E depois faz o teste de vazão, de leque, mas é outra coisa. Tá, tá, esquece. É porque eu achei que aquilo talvez... Ou então o cara pode jogar o aditivo pelo óleo, né? Então, tem aditivo que eles chamam de flush, né? Que é um aditivo pra limpar a parte de baixo do motor. Então, você coloca no óleo, funciona o motor por 10 minutos e depois esgota e toda a sujeira que tava lá, mas isso não chega na câmara de combustão e nem no corpo de injeção. Então, também não vai... Então, é só pra limpar a parte de baixo do motor. Bomba de óleo, por exemplo, se você... Sim. Tá. Tá. Ou seja, então o corpo de injeção ele vai ter que... É, o corpo de injeção, se é uma moto que tá fazendo um uso diário, vai pra estrada todo fim de semana ou vai pra um track day, é difícil acumular, tá? Porque o fluxo é tão grande... Eu tô ligado. De ar, combustível, que é raro criar carbonização. A gente abria dentro da B75, sempre olhava assim, tudo bonitinho as corpuras. É, porque tem sempre um spray muito grande de combustível lá dentro, um fluxo de ar e não dá tempo de acumular. Entendi. Agora o pessoal que anda na cidade, que fica mais a passeio, aí carboniza, realmente carboniza, tanto o corpo de injeção quanto o cabeçote, a câmara de combustão. E não tem o que fazer, então? Os aditivos ajudam na limpeza do cabeçote, tá? Mas no corpo de borboletas, às vezes, precisa de uma intervenção... Cirúrgica. Tá? Do mecânico mesmo, tá? Tirando lá a casquinha, a carbonização. Porque ele impede até o funcionamento da borboleta. Não fede a trombeta. Então, se a borboleta não fecha 100%, né? Fica passando ar. Aí, tem alguns parâmetros que acho que não vem ao caso. Tem o TPS, que é um sensorzinho que mede a abertura da borboleta. Você tira ele da posição zero, que é a posição de marcha lenta. Aí, a moto começa a ficar meio maluca. Então, é importante, às vezes, limpar o corpo de injeção. O aditivo, eu só peço para tomar cuidado, porque geralmente esses aditivos são para cá. É para um tanque de 50, 55 litros. Ou a podquê, para... Então, o pessoal compra, a moto tem 15 litros. Ah! Toma. Toma. E aí, queima a vela. Então, tá... Faz a misturinha lá, né? Olha, 100 ml do produto para 50 litros. Faz a regrinha de 3 e descobre quantos ml vai para o seu tanque de 10, 15 litros e coloca na proporção correta. Padre, geralmente, a moto, para começar a carbonizar, para estar ruim, um cara que anda mais diário, não dá um... Quanto tempo, assim, que é bom para o cara ter esse cuidado? Então, isso é muito difícil de falar, porque combustível, infelizmente, a gente tem muito combustível adulterado. Então, você paga, às vezes, mais caro para um combustível aditivado, um combustível premium e ele está batizado. Luxo. Então, tem solvente. Aí, em 10 dias, acaba com o corpo de injeção. Entendi. Ainda mais se usa, deixa o dia seguinte parado. Aí, usa, deixa mais um dia parado. Então, aí, vai acumulando, vai criando uma crosta, um verniz no corpo de injeção, que, às vezes, o acelerador até não volta mais. Nossa Senhora. Você acelera a moto, fala, nossa, meu cabo de acelerador está enroscando. Não é. É a borboleta que não consegue vencer a sujeira que foi criada no corpo de injeção e impede que ela volte. Então, vamos supor, aquela limpeza no filtro de ar, às vezes, que o cara faz uma, conforme o manual, dá para a gente ter uma ideia do corpo de borboleta, aí o cara vai lá. É, porque quando tira o filtro de ar, você enxerga as borboletas. E aí, você já dá um feedback. É só acelerar, dar uma olhadinha. Tem umas motos que são eletrônicos, tá? Às vezes, você precisa dar um comando no scanner, aí precisa ser em uma oficina. E tem motos... Tem alguma que você indica, assim? Que... Não conheço. Tá. E tem umas que você pode, mesmo sendo elétrica, você abre com a mão. Uma borboleta para olhar. Não conheço nenhuma, tá? Não. Tá. Beleza. Ô, Amidão, você tem problema você ficar falando aqui ou não? Não, acho que não, você é louco. Você deve participar, inclusive. Faz parte de toda a performance, caraca. Tá funcionando, então é no sorte. Pô, caralho. Esse maldito tá travando esse celular. É um S20 da Samsung, aquele modelo Valdeci, que é o Fans. É o F, versão F aí. E aí, ele tá dando umas travadas. Preciso levar na assistência para ver como é que é. Então, o Sansa, ela tá aí atrás só para esse backup para vocês aí. Então, um like para o Sansa aí também, tá? Hashtag Sansa. Não é esse. Entendeu? Mas é o seguinte, Padre. Bom, então, tirou a dúvida do filhinho sobre a camionização, que realmente vai acontecer se você faz o uso diário da moto e não dá um grifinho. Se você levar ela para a pista, provavelmente até no track day vai dar uma bode aliviada. É, se você vai para a estrada e anda com o giro mais alto, vai para um track day, isso ajuda bastante a limpar. Te falo porque a minha M775 era uma 2009, por exemplo. Tava 2013, entre com ela na pista, não sei o quê. E o corpo de borboleta aí sempre limpinho, sempre douradinho, boneco. E nunca havia sido feito uma limpeza. Os primeiros vídeos aí no canal, tá na Target, você vai ver, não. E tava boneco. Então, a pista ajuda bastante nisso. Pô, show de bola. E, bom, aditivo, você já percebeu que você tem que tomar cuidado porque é de carro. E é isso aí, vamos para a próxima. Fala sobre o kick shifter. Peraí, desculpa. Fabrício Ribeiro, fotografia. Fala sobre o kick shifter se prejudica o câmbio ou outra parte da moto. Tá, vamos lá. Depois a próxima também é de kick shifter, mas vai. O kick, imagina que é um interruptorzinho. Tá, então, ele é ligado na bobina de ignição, em alguns modelos no bico injetor. Então, quando você coloca o pé no pedal de câmbio, o sensorzinho manda um sinal para um módulo, esse módulo abre, como se tivesse desligado o interruptor. Sim. Abre, tá, e aí se for a bobina, a bobina para de receber sinal e aí não tem, faz canavela. E se for o bico, o bico para de receber o sinal e para de injetar combustível. Por milissegundos. É um espaço bem curtinho. Então, é o tempo de tirar a força de tração do motor para o câmbio. Certo. Aí você faz o engate da marcha e ele volta a acender o motor de novo para empurrar. Então, se isso está bem regulado, não vai trazer problema nenhum para o câmbio da moto. Porque é assim, o que você faz quando você desacelera e corta a embreagem é tirar a força de tração do motor, do virabrequim, para o câmbio. Perfeito. O kickshifter está praticamente desligando a moto. É como se toda vez que eu fosse trocar de marcha, eu desligasse o contato e ligasse de novo. Que também vai fazer essa mesma função de tirar o motor. E aí vai tirar a força, a tração do motor em cima do câmbio. Então, se ele está bem ajustadinho, não vai trazer dano. O que acontece é que, às vezes, o pessoal exagera no uso. Está andando a 40, 50 por hora, com giro a 2, 3 mil giros. E fica só para escutar o engatezinho. E isso gera alguns trancos no câmbio. Pode ver que você na pista, você nem percebe a troca da marcha, de tão suave que entra. Para em cima, é outra pegada. Quanto mais alto o giro, melhor funciona. Tanto é que a gente até, acho que até o próprio da Kawasaki, ele só funciona acima de 3 mil giros. É, é para proteger. Ele já vem programado para acima de 3 mil giros, abaixo você não consegue usar o quick. Porque dá tranco, eles sabem disso. E depois que eu mudei até, porque eu quis trabalhar diferente o corte da... Porque assim, o que acontece? Agora vou fazer uma explicação minha, que hoje estiver errado, tá? E eu tive a Angelina há 6 anos na pista, a cava. Todo mundo falava que o câmbio dava pau, o meu nunca deu. Quando eu resolvi baixar o corte para 55 milissegundos, eu quebrei o câmbio em duas etapas. Quando eu sempre usei 60, 65, sempre foi um luxo. Nunca deu. Só que o corte dela era um pouco maior. Então realmente o RPM caía um pouquinho mais. Mas bem menos do que eu trocando na embreagem. Só que caía. Mas aí na treta, para pegar as cavinhas oficiais, lá, 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 eu cortei um pouquinho mais para... Já vim. Então até que às vezes você nem sentiu o corte. Se você quer a marcha em trave, grifo. É, em competição, às vezes você precisa prejudicar um pouco o câmbio ou outro componente da moto para ganhar tempo. Sim. Aí tipo assim, quando pegamos a nova, a Anastasia, a 636, aí me perguntaram, pô, mas por que você mudou o kickshifter? Porque o kickshifter original dela, o corte, se eu não me engano, eu acho, porque eu não vi no manual, que deve estar mais ou menos uns 80 milissegundos. Foi quando eu andei para você e falei, padre, cara, eu estou trocando no kick, mas o giro cai mil. É como se eu estivesse na embreagem. Tudo bem, o kick é macio, é um luxo, funciona e tal, mas ele é muito... É, não é para um uso racing. Não é. Aí o que aconteceu? Quando eu ia lá em cima nos 14, que eu trocava, ele... Aí eu falei, meu, você consegue dar um guerezinho e tal? Você falou, pô, não dá, porque daí nós vamos ter que dar uma... Eu falei, então eu acho que eu vou pegar um paliativo aqui, que aí eu comprei esse outro kickshifter, porque daí eu consigo regular ele um pouco mais curtinho. Para ajustar o tempo de corte. E aí ficou um luxo, até que a galera quando veio andando falou, nossa, mas sua moto está cortando diferente. E eu coloquei 61 segundos, 61 milissegundos, que o número é 61, para dar aquela... Para dar aquele não sei o que. Então, tipo, o que eu fiz? Acima de 13 mil RPM, que ela vai até 15, né? Então, ela vai 16, só que o bom dela é 15. Então, acima de 13 mil, eu coloquei 61 milissegundos. Quando está de 10 a 13, eu coloquei 70. E de 6 a 10, eu coloquei 80. Então, eu aumentei o corte justamente com a experiência que eu tive do câmbio, para não ferrar. É porque o giro alto exige um corte menor. E bloqueei ele para não funcionar abaixo de 4 mil RPM. Para justamente não dar o feio, e, 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 e. O tranco. Então, assim, ele prejudica se você, na minha experiência, deixar muito curto, que é abaixo de 60 milissegundos. Eu acho que nenhuma moto, até, estou falando a merda, talvez, mas eu acho que nenhuma moto que eu vi, até nas que eu faço o teste, corta tão rápido. Ela tem um... É, os que vêm de fábrica são, com um corte mais longo. Mesmo quando você programa no race lá. E o pessoal de corrida tem o pessoal que opta por, deixa prejudicar. Essa reduzida foi boa. Deixa por prejudicar, porque estamos correndo e... E depois abre o câmbio e vê o que aconteceu. Sim. Mas, então, teoricamente, se você colocar um kickshifter aí bem instaladinho, num corte bem bacana, bem regulado, acho que não vai ter problema. Eu nunca tive problema no kickshifter, então. Não, não dá. Aqui também não. Boa. Então, vamos para o próximo, já que você está aqui, não dá. Porque agora vai dar. O Diego Redivino. O kickshifter, será que dá perda de potência na moto, por ser adaptado em algumas motos sem ser original? Não, o kick, a gente acabou de falar, ele é um interruptorzinho. Ele só entra em ação quando você coloca o pé no pedal de câmbio. Aí ele é um interruptorzinho que ele vai abrir o sinal da bobina ou do bico injetor e depois fecha, volta. Então, não prejudica em nada. É que, é assim, logo no começo dos kickshifters, tinha uns kicks, como que eu posso dizer? Meio dinossauros, vai? Então, ele dava um delay, era uma demora na troca de informação. Então, a vela recebe um sinal do módulo da ECU, a bobina de ignição recebe um sinal da ECU, para falar, olha a vela, agora é a hora de você soltar a faísca. E tinha módulos, mas isso nem existe mais, que davam um delay. Então, eles atrasavam o ponto. O módulo mandava o sinal para o kickshifter, o kickshifter, antes de mandar para a bobina, fazia um delayzinho. Sim. E aí, mas isso não acontece mais. Mas hoje, todos, tá, que a gente testa, quando ele não está sendo utilizado, que é, você não está pisando no pedal de câmbio, ele está um fio fechado. Ele não está passando por nenhum processador, ele não está passando por nenhum capacitor. É como se o interruptor fechasse. Então, é um módulo ligado direto na bobina. Tanto é que se o cara usar a embreagem, com o kick ele nem percebe, às vezes, tem kick. Que foi uma das dúvidas que eu tive com você, você lembra, né? Quando a gente colocou, que ele era up and down, né? Pull push. E aí eu falei, putz, padre, mas eu não queria na redução, né? Porque vai me atrapalhar. Conclusão, padre, você sabe que ele só funciona na redução se eu estiver acelerando, né? É. Se eu tiro a mão da aceleradora, ele não funciona. Não. Então, não atrapalhei nada. Não, porque aí não é o motor que está levando tração para o câmbio, é a roda. A roda que está tracionando o câmbio. Aí a força vem no sentido contrário. Entendi. Vem da roda para o câmbio e não do motor para o câmbio. Entendi. E aí ele não consegue fazer o corte. Por quê? Eu não falei que tem que tirar a força, o torque do motor de cima do câmbio para ele conseguir engatar? Quando você reduz, a folga das engrenagens vão para o outro lado, porque é a roda que está empurrando o câmbio. Aí só os kicks originais que dão um ponta-taco. E aí dá aquele bom. E aí a engrenagem dá aquela dançadinha, na hora que dá a bombada, e tira a força de cima do câmbio e entra. E eu vou até fazer uma observação. Então, às vezes o cara está me vendo e fala, pô, você não usou o ponta-taco, né? Porque eu escuto o cara já usando. Não, mas pode olhar a mão dele, está colada e nem lembrar de repertório. O próprio kick shifter já faz o ponta-taco. Isso quando é original. Agora, se você colocar um outro kick shifter, você não use para reduzir o kick shifter, porque você só consegue reduzir acelerando. Então, imagina o feinho, está de sexta e tem que botar o acelerador. É, quer ver? Para o pessoal entender, o kick shifter, quando você instala na moto, é sempre para usar de mão cheia. Perfeito. Não importa se é para subir marcha ou para descer marcha. Um exemplo. Você está em sexta, 100 por hora. Nas suas X6. 100 por hora em sexta, o motor está brincando. Ah, não. E beleza. Aí dá até para usar o que está de boa. Então, você pega, faz assim, joga a quinta, quarta, terceira. Não, mas aí está de boa. E acelera. Agora, você vai usar freio motor, para usar freio motor, não dá para usar o kick shifter, porque aí a força vem da roda. E aí ele não vai dar a bombadinha, né? Sim, sim. E aí não entra a marcha. Então, por isso que eu falo, essa bombadinha é só quando é o kick shifter original. E aí você pode usar, que eu já testei, o da CBR é um luxo, o da 10 é um luxo, o da BIM também é um luxo. Corbola telefônica também. É, então, aí é um luxo. Agora, se você colocar um outro que eu coloquei e ficar usando para reduzir, eu não consigo usar a embreaginha que vai bem. Pô, Padre Alho, quanto tempo deu aí? Quanto tempo deu aí? 32 até agora. Pô, tá bom, tá? Um luxo. Um luxo, né? Deixa eu ver se... E não se ligou, hein? Porra, você está vendo? Era você, meu. O FANS é o quê? Ventoinha que tem lá. FANS? O modelo aí, o que que é? Não, o FANS é... Eu acho que é o FE. É Samsung S20 FE. É esse aí que tem. Você falou fãs, eu pensei que era fãs de ventoinha. Deve ser fãs de... Se você está desligando, eu preciso de ventoinha, né? Eu falei, vai ver que ele tem ventoinha e está travando. Bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a sua dúvida aqui embaixo. Nós vamos selecionar de novo para o próximo vídeo. Padre Alho, obrigado sempre. Nada, eu que agradeço. Por dar esse conhecimento para a gente. Essa honra de ter tudo isso que você tem de experiência compartilhando e ensinando a galera aí. Contato da tarde está aqui embaixo, tá? Traz sua moto para cá para fazer uma revisão luxo. E é isso aí, aguardo o próximo vídeo. Você quer mandar um... Eu nunca deixo. Você quer mandar um beijo para alguém, Padre, em especial? Para todos que estão assistindo. No respeito, né? É, não, não. De longinho só. Não vai chegar aqui e me agarrar. Tá, tá. Está bom. É isso aí, Pedro. Together. É isso aí, Pedro.